Nós já vimos que para checar o nível do óleo tem que desligar o motor um pouco antes e que o carro precisa estar num terreno plano. Mas e se mesmo assim o nível estiver abaixo do mínimo? Troca ou completa? É indicado que se troque a cada seis meses ou na quilometragem indicada pelo fabricante do automóvel. Se não houver motivo para trocar, completa-se normalmente. Para completar, use sempre o lubrificante indicado no manual. Agora, um óleo mais escurecido é normal, porque uma das funções dele é justamente limpar o motor. E sabe aquela conversa de que o óleo perdeu a viscosidade? Desconfie, porque não dá para afirmar isso só pelo TAP. Existe um aparelho de laboratório que é chamado viscosímetro. Só este aparelho é que dá com precisão a viscosidade do óleo. Portanto, essa coisa de esfregar o dedo e dizer que o óleo está vencido é lorota. Lubrificante em dia diminui o desgaste das peças, aumenta a vida do motor e não atrasa sua viagem. Obrigado. 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 Obrigado.